Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, eu vou mostrar pra vocês como eu faço um macarrão no micro-ondas. Faço ele normal, né? E coloco queijo e mozzarela. Hum! Fica muito bom queijo, mozzarela e sardinha. Aí fica a critério de vocês. Vou usar pimentão, pimentão sem a pele, queijo e mozzarela, presunto, molho de tomate, alho, temperinho, sal, azeite, sardinha e o macarrão. Já tá cozido, já, galera. Agora eu vou acender o fogo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só, galera, ó. Coloquei o alho. Vamos temperar, né? Vamos deixar... Vou tomar um pouquinho de azeite, né? Tá muito bom e delicioso. Vamos deixar refogar, ó. O alho, né? Esse macarrão fica, ó... Hum! Uma delícia! Agora eu vou colocar... Eu não gosto de colocar muito pimentão, não, galera. Ó. Eu não tô colocando cebola, porque eu não tenho. Olha o sabor da minha cebola. Deve refogado. Vou colocar um pouquinho desse tempero. Fica que quer de vocês, se você quiser colocar, coloca. O molho de tomate tá sozinho, ó. Deixa eu... Agora eu vou deixar refogar, né? Vou colocar um pouquinho de sal, só por quê? Porque o presunto e o queijo de insarela já tem sal. Ó. Vou colocar mais um pouquinho de molho de tomate. Coloquei mais um pouquinho de molho de tomate. Isso aqui é o jeito que eu faço na minha casa, galera. Pode colocar cebola também. Em vez de colocar... Na sardinha, vocês colocam calabresa. Se vocês quiserem colocar. Linguiça. Vou colocar bem pouquinho sal. Fiquei bem pouquinho sal, porque os outros já tem sal. Agora eu vou deixar cozinhar, ó. Isso aqui, ó. Para ele cozinhar, eu coloco a sardinha. O molho de tomate, ó. Vou deixar cozinhar o molho de tomate e já volto a mostrar pra vocês. Olha só, o molho de tomate já cozinhou. Agora eu vou colocar a sardinha. Nem falei pra vocês. Foi a critério de vocês. Se quiser colocar a sardinha, vocês falaram. Se não quiser, coloca outra coisa. Que é gostoso também. Pronto, agora eu vou colocar o macarrão aqui. Galerinha, prontinho. Eu coloquei meio quilo de macarrão e uma lata de sardinha, galera. Agora eu vou colocar no refratário. Vou mostrar pra vocês. Galerinha, sobrou um pouquinho. Porque meus filhos não gostam do jeito que eu tô fazendo. Aí eu deixei um pouco pra eles. Dá um refratário desse mês. Se for o maior, dá tudo. Agora eu vou colocar... Ó. Presunto. Olha só. Nossa, vai ficar muito bom, né, galera? Olha só, coloquei o presunto, né? Eu coloquei na vasilha pequena dessa, porque vai no micro-ondas. Se vocês quiserem colocar no forno também, pode também. Aí vocês deixam até derreter o queijo. Agora, vou colocar o queijo. Ó. Hum. Esse macarrão vai ficar muito bom, galera. Olha só. Agora eu coloquei um queijo. Eu coloquei queijo, não. Coloquei um cheiro verde. Coloquei coentra aqui, galera. Porque a cebolinha acabou. Só pra dar um tchan. Esse coentra é congelado, ó. Agora eu vou colocar na micro-ondas. Depois eu falo pra vocês quantos minutos ficou. Tá bom? Galerinha, ficou cinco minutos no micro-ondas. Hum. Olha só. Derreteu. Ficou muito bom. Vocês podem fazer sem a sardinha. Só o macarrão com molho. Não coloquei muito molho. Pra ficar bem assim, molhadinho. Olha só, galera. Como ficou. Olha, muito bom, galera. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, ó. Se inscreva. Compartilha com seus amigos. Olha. Essa receita maravilhosa, galera. Se inscreva no meu canal. Compartilha. Assiste os vídeos. Deixa bastante like pra fortalecer meu canal, galera. Olha. Macarrão no micro-ondas com presunto e queijo. Tudo de bom, galera. Dá água na boca. Galerinha. Um feliz ano novo pra todos vocês. Pra família de vocês. Tá bom, galera? Vocês têm uma boa entrada. Uma saída e uma entrada de ano. Uma saída de ano novo, né? E um feliz janeiro primeiro, né? Galera, um beijo pra vocês. E fiquem com Deus. Ó. Compartilha, galera. Ok? Tchau. Fui.